Engravidei e agora? Parece uma questão tão simples, mas se a gente for olhar de pertinho, não é tão simples assim. E essa pergunta vem pra muitas mulheres quando descobrem a gestação. E, na verdade, esse tema do vídeo foi sugestão de uma paciente minha. Falou, Claudinha, você precisa gravar sobre isso, porque quando eu me vi grávida, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Então, nesse vídeo eu vou te trazer um pouquinho sobre o que você pode fazer quando você descobre a gestação. Antes de mais nada, te faço um convite, se inscreva no canal e ative as notificações pra você ficar por dentro de tudo que eu trago pra você aqui toda semana. Combinado? Então, vamos lá. Engravidei e agora? Eu também me fiz essa pergunta. Quando eu peguei o meu teste positivo, eu não conseguia nem trabalhar. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Onde eu vou? Eu fiquei bem perdida, eu fui atrás do meu marido pra falar com ele. E num instante, assim, é como se o chão sumisse e falasse, e agora? Você mãe tem uma responsabilidade? Milhares de coisas passam pela nossa cabeça, né? E isso é muito natural. Aposto que mulheres que viveram outras gestações sempre devem ter essa sensação de surpresa, né? Mesmo numa gestação planejada. Quem dirá numa gestação não planejada. Mas o ponto não é nem esse que eu quero trazer aqui. A questão é, a gente, principalmente quem se planeja para estar grávida, né? Quando descobre, qual o caminho seguir? Lógico, nós sabemos que o ideal é marcar um médico pra você fazer os exames, pra ver se tá tudo bem com o bebê e seguir o pré-natal, correto? Isso, isso é o mínimo que nós podemos fazer. Mas como encontrar esse obstetra? Um obstetra legal? Qual o caminho seguir? Então, eu vou te dar aqui algumas dicas. Lógico que não existe uma receita de bolo logo que você descobre que tá grávida, o que você tem que fazer. Na verdade, não é o que você tem que fazer. E sim o que você poderia fazer. Então, o primeiro passo é descobrir na sua cidade se tem grupos de apoio às gestantes, né? Então, muitos profissionais que fazem o trabalho, um trabalho mais humanizado, tem grupos de apoio. Então, tem rodas de gestante, né? Eu mesma participo, tem uma roda de gestante aqui na minha cidade, que as mulheres podem vir e participar, e a gente fala cada mês sobre um assunto. Eu também tenho um evento que se chama Café com Doulas, né? Que a gente se encontra num restaurante, toma um café da tarde e fala sobre parto. Então, procure na sua cidade se tem grupos de apoio às gestantes, tá? Porque nesses grupos você consegue mais informação sobre como funciona o sistema obstétrico da sua cidade, conhece outras gestantes e tem a chance de conhecer muitos profissionais que você pode se identificar, certo? Outra coisa que você também poderia fazer é assistir, tem vários documentários, inclusive na Netflix, como o Renascimento do Parto, e assistir alguns documentários para você entender como é a realidade obstétrica no Brasil e ter mais conhecimento sobre isso. Outra coisa que você poderia fazer também é buscar perfis nas redes sociais que falem sobre parto, que falem sobre amamentação, que falem sobre a humanização, para que você possa ir consumindo informações de qualidade a respeito disso e, em especial, procure na sua cidade, perfis que você possa conversar com essa pessoa mais diretamente, numa consulta, né? Então, coloca lá, é doula nas hashtags, doula e a cidade que você tá, né? Outra coisa é ir perguntando mesmo para as amigas que já tiveram o neném, como foi a experiência delas, o que elas esperam e o mais importante de tudo é estudar, tá? Então, existe uma série de livros, o que eu gosto muito é o Parto Ativo, que fala um pouquinho sobre como funciona o corpo na gestação, como funciona o parto. Então, estudar sobre o funcionamento do nosso corpo na gestação e como o parto acontece vai ajudar você a fazer melhores escolhas, inclusive de profissionais, tá certo? Então, quando você descobrir que tá grávida, eu sei que bate aquela surpresa, mas calma, coloca o pé no chão, use as redes sociais a seu favor. Aqui no meu canal, quem me segue sabe que eu tenho um monte de conteúdo de qualidade com informações baseadas em evidências científicas para você que é gestante, para você que é mãe ou para você que é mulher no geral, né? Então, para você que tá em qualquer fase da vida, agora aqui no canal também a gente tem bastante conteúdo para mulher em outras fases da vida também, tá? Então, use bastante as redes sociais, mas preste sempre atenção para procurar um profissional sério, tá certo? E vou te dar uma super dica que é, na verdade me veio agora, a ideia para gravar o vídeo não era essa, mas vou aproveitar e vou falar do Planner da gestante. Então, você que descobriu que tá grávida, você pode entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo e baixar o Planner da gestante para você. Esse é um passo muito, muito importante. Então, na verdade, quando eu criei o Planner, eu criei ele pensando justamente nas mulheres que descobriram que estão grávidas e não sabem por onde começar, porque ele é um passo a passo do que fazer durante toda a gestação, né? Então, tem aqui, lógico, os dados pessoais e aí ele vai seguindo mês a mês o que fazer. Então, quais consultas você vai e em cada mês tem dica de um livro para você ler, de um documentário e perfis no Instagram que são perfis de informação de qualidade, tá? E aí, o que fazer no pré-natal, o que perguntar para o médico para você buscar o melhor médico para você, descobrir se esse médico é cesarista ou não, quando procurar nutricionista, fisioterapeuta, doula, e o que perguntar para esses profissionais. Então, tem um checklist do que perguntar para cada profissional e em que mês você pode procurá-los, um cronograma, né, lembrete de tomar água, suplementos, seus medicamentos, meditação e coisas que você precisa comprar, além de exercícios emocionais para você se preparar para o parto. Então, todo mês tem isso para você. Então, você pode entrar no link, baixar e imprimir, e aí você pode carregar ele na bolsa, igual esse meu que fica aqui. Eu fiz o meu no encapadura e você pode personalizar o seu do jeito que você preferir, tá certo? Então, descobrir o que está grávida, não se desespere, busque informação de qualidade, tem o plano aí para você e te desejo uma gestação incrível e um parto maravilhoso. É isso, obrigada, até a próxima!